Bom, eu estou no fundo do Carvelo, com as queridíssimas irmãs, a quem me fio as orações. E tem aqui a madrinha de oração, irmã Rita, para depois você chamar a irmã Rita Francisca, né? E o Carmela está completando 90 anos. Eu tenho o prazer de dividir com vocês essa música. Oh Mãe de Deus, Rainha do Carvelo, meu doce anel é de corresponder. A imensa dita de ser tua filha, e sem pastilha marcha até morrer. E sem pastilha marcha até morrer. Sobre a vida pessoal de cada mundo e seus familiares, curando todas as gerações do passado e do presente do futuro de Deus, que tudo pode abençoar e nos santificar, nós te pedimos, Senhor, por intercessão da Virgem Maria Nossa Senhora do Carvelo, abençoar este Carvelo, que seja um lugar como é de grande fé, de grande harmonia, e que nós sintamos essa tua presença, Senhor, por intercessão da Virgem Maria Nossa Senhora do Carvelo. Senhor, nós te louvamos e agradecemos por esse momento, Senhor, por esse momento de convivência, por essa partida. Senhor, nós te pedimos, Senhor, sede misericordioso e bondoso para todos nós. Agora gostaria que vocês casassem, Senhor. Senhor, sede misericordioso e bondoso para todos nós. Nós os pedimos hoje para ele, para todos os seus projetos, para tudo aquilo que está no seu coração, para toda a equipe do trabalho, para todos os povos, para todas as pessoas que participarão do evento, graças a abundância e infundência. E essas graças, Senhor, nós os pedimos, sejam também extensivas a toda a sua família. Nós os pedimos pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe Rainha do Carmeiro. Concedemos nesses dias as graças, as bênçãos e as luzes que me sessam. Virgem do Carmo, meu celeste encanto, meu prazer santo nos prezares, Deus. Pelo filhinho que tens em teus braços, cumpre os meus laços, leva-me pra Deus. Cumpre os meus laços, leva-me pra Deus. Oh, Sumadita, sou carmelita, sou tua filha, oh, Virgem Celestia. Do teu regaço, em doce abraço, tranquila, espera, marimá, vinda. Legenda Adriana Zanotto